Eu vou mandando a minha rima, eu nasci para brilhar Esse menino aqui, todo vídeo, só sabe rebeidar E a minha rima é boa, minha rima é rara E esse teu cabelo de capivara Não gostei, não gostei Que a rima é legal, e esse teu cabelo é sensacional Eles querem ver o que? Sangue, sangue Oi, oi, P-Swee Tudo bem com o P-Swee? Tem o de cada do ai Esse põe não tem manteiga Galera, é o seguinte Ô meu pai, pra que eu fui assistir o vídeo daqueles homens Galera, é o seguinte Hoje vamos experimentar Eu vou até mostrar Não, mostra logo Comidas e também Refrigerante Bebidas Comidas e também Bebidas Do Japão, gente E ó, tem cada coisa Deixa eu pegar um refrigerante pra galera ver Enquanto isso você vai explicando Tá Gente, tem refrigerante de arroz De arroz? Quem bebe caldo de arroz? Eu não sei explicar Tem refrigerante também de canela Tem o de melão Que eu achei assim de boa Olha isso aqui Gente, olha isso aqui Esse é o de arroz E esse é o de canela E esse biscoitinho aqui, ó Vem dez dele E um deles Posso ser que vem o quê? Não sei Vem um peixe Posso ser que vem um peixe Olha aqui E outra, esse negócio verde é tipo pimenta É tipo a pimentarita, entendeu? E como não temos mesa Precisa falar isso, Guilherme? O que tu acha ou não? Precisa Vamos mostrar pro povo que aqui é a realidade Como não temos mesa Peguei essa penteadeira aqui, ó E nós vamos fazer aqui em cima, tá? Não tem problema não Isso aí, pessoal Tem problema Não tem problema Bora lá Alguém fala que isso aqui é uma penteadeira? Não Bora começar, gente O primeiro biscoito que a gente vai começar assim pra dar sorte É o biscoitinho da sorte E dentro dele vem uma frase Gente, eu achei muito divertido Achei muito legal, né? Deixa eu mostrar pro pessoal como ele é Tem que fazer assim Tá aí, gente, ó Oh, meu pai, o blogueiro Biscoitinho da Suerte Uhul Deixa eu só me ajeitar aqui Ó, se você comprar esse biscoitinho, abre ele e ele não vier nenhuma frase Você tá com azar Você tá com azar Bora 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 Nome do pai do Felipe, você vai sentar aí Olha que fofo Parece uma concha Parece uma concha Bora quebrar? Vamos beijar O meu veio O meu também O meu veio Leia o teu, leia o teu Gente, vamos lá Primeira sorte Um simples sorriso pode conter uma imensa alegria Uhul Sorri, galera Pronto, o meu Sabedoria não se trata de não sentir medo Mas de vencer esse medo Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer o medo Quem tem medo aí Não pode ter medo Ele é esquizofrênico O coach Bora comer Bora Muito bom Pronto Vamos dar nota Deixa eu comer tudo Tô com fome Tá, morro de fome Olha o barulho que ele faz de ASMR Gente, esse biscoito é muito bom Nota 10 10, 10, 10 Tá, bora pro próximo Vamos precisar a amedrinha aqui que eu já abri Deixa eu só passar pro pessoal o que tá escrito aqui, tá? Um cheirinho Vai ler aí Mira Puxa É tipo um amendoinzinho, ó Só que tem uns que é meio... Ai, gente, eu não sei É, amendoim, mas é um amendoim estranho É, um amendoim estranho É, diferente Vai, bota aqui Estranho pra gente, né? Pra eles A galera já tá ultimada a comer Mostra pro pessoal Meu Deus, olha aqui Ô, dá um zoom aí Aê Olha isso, gente Aí vem vários diferentes, ó Meu Deus Vai, 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 vai Comenta aqui se você teria coragem de comer esse amendoim aí, ó Pode ser que a gente tá achando que é amendoim, mas pra eles pode ser um peixe É que eu peço não tem a moça lá É amendoim? É Uma, duas, meia Já Ó, no começo é bom É um amendoim doce É esse negócio de bota rosa É É, tá ruim O quê? Vai ficando ruim Eu tô gostando ruim Eu gostei que é um pouquinho doce Então bota o outro, bota o outro Eu quero um pouquinho Gosto aqui Vou comer isso daqui agora, ó Vamos adormejar Que foi? É um pouco ruim Por quê? É, vou sacar a dobra Ó, mas você não entendeu Ah, esse é o melhor, gente Esse daqui e o biscoitinho da sorte Tem gosto de feijão queimado, sei lá Tem não, olha aí, pessoal, ó Ele é muito bom Ixi, maia Hum, que foi? Come esse? Não Por favor, come esse Ai, tu passou mal Gostei não, gostei só do primeiro Esse daqui tá se acabando de comer Tá com fome, meu filho? Tô com fome Quer um colo d'água? Quero Tá Aí finge que eu fui buscar Não, mas eu tô ligado Eu tô sentindo que ela tá bem aqui assim, ó Ainda Essas comidas de Japão Não, eu vou pegar o lugar de bebida, tá? Tá Não, falta esse Falta o melho Vamos botar isso aqui dentro? Bora Vamos, vamos A nota desse daqui eu vou dar três Eu vou dar a nota três É, porque tem um que é bom Tem um que é bom É o primeiro que eu mostrei Esse daqui é o que deu peixe É o antilápia Um pra você Um, dois Pra mim Um pra mim Será que vem tudo? Olha aqui, gente, ó Dez, ó Vem dez Pesce no fedor Quase que eu vou meter Vamos ver Vem um peixe Gente Será que o meu vem também? Esse peixe tá grávido Ó o tamanho do bucho O meu vem dois Três Quatro Eu não tô conseguindo Mostra, mostra ali Gente, o meu vem quatro peixes Mostra, mostra Olha isso, gente Vocês tão vendo? Cinco Vamos começar pelo peixe? Bora Ai, eu tô sem coragem Segura na minha mão Um Dois Dois E Ai, gente, dá não Ai Não tô sem coragem pro peixe Bora experimentar outro Vamos experimentar esse branquinho Que isso? Gente, parece uma tapioca Tapioquinha Tapioquinha pequenininha Não tem gosto de nada Tem gosto de... Aquele biscoitinho do... Não tem gosto de nada É, tem gosto de nada não Vamos... Rosa, rosa Rosa, peraí Tá aqui, esse, né? Rosa, é O rosa, gente Olha como ele é Desce não Eu gostei Ai, que nojo Não sei se é porque Eu tô com gosto do peixe No peixe Não entendi esse final Pastelzinho, pastelzinho Pastelzinho, pastelzinho Hum, acho que é bom Tem gosto de queijo Uhum Acho que é bom Dez pastelzinho Oh, que fofo, gente Eu acho muito fofo Olha isso aqui Ximarron É, não Sushi, eu acho Vai Sushizinho, sushizinho Ai, eu tô sem estômago É pimentado É pimentado É Não Vamos pro Guaraná Vocês aí, quer de casa? Você é alergia a gato Então eu tô indo embora daqui Ai, não é feio Não, menino E chegou a hora, gente Que eu tava mais esperando Que é a hora das bebidas Eu tô muito ansiosa O Guilherme tá valendo aqui E essa daqui é bebida coreana Da Coreia, gente Olha aqui Olha aqui Vai Coreia, não Para Vocês estão conseguindo ver? Não Aqui, ó Tá vendo, gente, ó Essa é de que, amor? Essa é de canela Eu achei que era tipo um achocolatado Mas é de canela Bora começar, bora começar Essa é de arroz Isso Essa é de abacaxi É, normalzinha Essa é de melão É E essa é de canela Bora começar de melão Muito bom Muito bom Muito bom Caraca, essa Olha a cor Meu Deus Gente, olha essa cor Caraca, é muito bom Gente, sabe aqueles pirulitos de melão? Sim O mesmo gosto Esse aqui, ó 10 Próximo Como é que é abacaxi em inglês? Xabaqui Xabaqui Isso aqui no estômago Depois é uma caganeira Bota aqui Vamos ver a cor Vamos ver a cor É treta Isso, esse daqui tá muito estranho É, eu vou convencer Mas é Não vamos julgar o livro pela capa É O meu veio com... Iga Não, isso é a semente de abacaxi Tá bem vencido Será? Vem aí a validade Ah, mirodo Nari Pododo Tá escrita aqui Com validade até Hoje É bom beber logo Até duas horas da tarde Vai, vai Eita Quase quebrou o copo Vai, vai, vai Ó, o cheiro é de abacaxi mesmo Aprovado Você não gostou não? Você não gostou? Gostei Esse daqui, gente É um suco de abacaxi É, suco mesmo Pronto o meu Que tem uma semente de abacaxi Obrigada Pronto Não tô cheia Você vai louvar Ixi Maria O que tá ganhando é o melão É, não Esse daqui eu dou 10 também Eu dou 9 Esse daqui eu dou 9 Não, não fala do meu melão não Bora, próximo Bota o arroz, bota o arroz, bota o arroz Escuta o barulho do arroz, ó Ah Gente Esse arroz, o arrozinho tá no grau Ai meu pai Suco de arroz Não refrigerante de arroz Gente, esse tá febendo É, que cheiro velho de chulé Ai, cheiro velho de... Vamos Esse eu não vou beber não Não vou beber não Não dá Ai, vou lavar o copo Esse é péssimo Nota 0 Nota 0 Me dá esse o copo, eu vou lavar Não dá Eu vou falar porque ele aí merece uma nota 0 Gente, pega um copo d'água Bota uma meia velha dentro Tô brincando Corta o editor Não Xina o fogo Esse tem muito açúcar Muita açúcar, muito Muita açúcar Não dá, gente Não dá Nota 0 Ixi, de canela então Ai meu pai Vem canelinha Uou Primeiro senti o aroma Cheiro de canela Tipo um nível É, não O cheiro é de canela Ah não Vamos lá Mô As notas O vencedor O vencedor Erro Meu irmão E esse também Tá Não, esse é pra vocês É pra mim Tá Eu vou beber Agora bora beber Galera, dos biscoitinhos Eu gostei mais do biscoito da sorte E das bebidas A de melão me conquistou E tu? Eu gostei mais do biscoito da sorte Também E de abacaxi É, bebida de abacaxi Nota 0 pro dia Não Não, o resto, gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não dá, gente Não dá de arroz e de coisa Não dá E comenta aqui se você quer parte 2 Porque a gente vai parte 2 Experimentando outras coisas Diferentes Entendeu? E se você chegou até aqui no vídeo Comenta aí embaixo Canela seca Canela seca Canela seca Canela seca, tá bom? Canela seca no coraçãozinho O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Viu? Ei